Pra... Lucas? Vira na câmera pra trás pra frente e eu que luto. Tá vendo? Vai dar merda. Vai dar merda. Tô ouvindo alguma coisa, porra. Hoje eu vou fazer um teste com vocês. Se vocês acham os bambambans da internet e sabem identificar o que é uma anomalia e o que não é, esse teste é pra vocês e eu quero que vocês comentem aí embaixo tudo que for perguntado. E pra uma melhor experiência, utilizem fones nessa gameplay pra que vocês possam escutar tudo que está acontecendo aqui. Bom, hoje a gente tá jogando o terceiro game do The Lancaster League, que se chama Exame de Entidades. E se você é habilidoso o suficiente pra assistir esse vídeo até o final, não se esqueça de deixar o like e comentar aí embaixo. Nós estamos começando a pensar que você não está conversando com a gente de forma certa. Agora, vocês sabem que a Valerie sumiu e nós estamos vazando as fitas. E dessa vez, nós decidimos revelar alguma coisa um pouco mais próximo à casa. Uma fita antiga de identificação. Se ela não for liberta, talvez o próximo vazamento vai mostrar quão inútil o seu treinamento é. E tava escrito ali, ó, does the body footage ring a bell? Então, talvez o próximo jogo, The Lancaster League, seja um body footage, mano, ou um terror mais bizarro ainda. Vamos colocar o nosso usuário, vou colocar aqui, ó, Lusca, que é o meu login, a senha é simples. Lucas... Lindo... E é isso aí, meus nobres. Logamos aqui. Olha, tem várias coisas aqui, ó. E no final tem uma entidade 101. Tá, então vamos colocar aqui de início. Vamos colocar por detecção facial, que é o nosso primeiro teste. Beleza, tem um som estranho. Tem um som estranho. E são a maior, como eu posso dizer, o maior perigo pra segurança, mano. Então, é importante que os agentes tenham habilidades pra não detectar, pra detectar todas essas ameaças de forma rápida. Um RD foi encontrado há um ano, tá, e rolou uma fatalidade de 34,7 de 100 pessoas. O que que tá acontecendo aqui nesse jogo, meu nobre? Tá, usando o meu mouse, eu tenho que clicar na face, na imagem que deve ser errada, no caso. Que deve ser, possivelmente, uma entidade. E aí ele pediu pra gente começar. Eu vou pedir... A ajuda de vocês. Aqui a gente só precisa clicar nos rostos. Rapaz, esse rosto tava meio estranho, mas beleza. Não. Sinto muito. Caralho! Ai! Ai, feracaça! Eu não vou clicar nisso aqui, não. Eu não vou clicar, não. O que é... Aqui é um rosto. Irmão, todas essas imagens são a little bit bizarras. O que que tá acontecendo aqui, véi? O que que está acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? Beleza. Ali não tinha rosto pra eu clicar, mas... Oh! Caralho! O que que é o rosto aqui, irmão? Eu vou ficar clicando em qualquer coisa. Eu sou obrigado a clicar em qualquer coisa. Ai, eu já... Já deu a merda mesmo. Aqui não tem rosto, véi. Lasquei-me, não foi? Eu... Fudeu. Não... Acabou o som, irmão. Ah! Porra! Não faz isso comigo, não, véi! Sorra! Não quero mais jogar, não. Não quero. Vamos pro próximo aqui, que a gente já conseguiu 16 de 19 faces ali. Eu não entendi muito o que aconteceu, principalmente depois que eu tomei o jump's carry. Mas vamos pra até o treinamento de situação, eu acho. É isso? Vou tentar traduzir pra vocês o mais breve, o mais rápido possível, tá ligado? Esse módulo foi criado pra... É... Observar desvios dos protocolos, né? Falando que os princípios de todos os agentes são... São... É... Tem... Tem... Tem que ser cumpridos de forma correta. A lição 1 é o CERT. Eu não sei o que é isso aqui. Tá. Coletar evidência, eliminar... Eliminar ameaças, correr e acabar consigo mesmo, caso for necessário. Tá, ele falou que a gente só pode eliminar... A gente só não pode eliminar se elas estivessem na lista de preservação. Nesse caso, a galera tem que correr. E se ele tiver em uma sala com anomalia, ele deve ir de arrasta pra cima mesmo, tá ligado? Antes que a anomalia pegue ele. Em 1989, o agente foi... Estava cadastrando o data da entidade E-59, Skinwalker. E ele atirou 12... Ele teve 12 tiros na pistola na entidade. Com esses... Com essas... Esses... Tá. Ele... Ele... Ele atirou 12 vezes na entidade, mas não matou. E aí falou que a gente tem que se lembrar do CERT. A gente tem que sempre ter uma bala a mais pra esses casos, véi. Isso é um vídeo... Porra, não me dá um jump scary não, véi. É sério. Eu tô fazendo... Rapaz, não faz isso. Tem alguma coisa aí, véi? A porta abriu sozinha, tá vendo? Que a porta abriu sozinha e eu que lute. É assim que começa. Viu? O brother filmando dentro da casa dele. Virando a câmera pra trás pra frente e eu que luto. Tá vendo? Vai dar merda. Vai dar merda. Tô ouvindo alguma coisa, porra. Para! Para! Beleza. Beleza. Sabe o que é pior nessa porra? A minha luz piscou. Deus é mais. Deus é mais. Rapaz, minha luz piscou aqui, galera. Eu não quero saber de muita coisa não, mano. Tá, ele falou aqui, ó. Coisas que você tem que fazer e não fazer. Interagir com entidades de alguma forma. Falar com alguém. Se deu alguma coisa errada. Rapaz, minha lâmpada não tá boa, não. Tá. Fazer coisas essas fora da missão pode fazer com que você passe perigo pra você mesmo, seus colegas de trabalho e pra coleção de dados. Tá, então ele falou isso aí, que se você se desviar da missão, a punição é exterminação. Em 1990, o agente tava estudando a entidade. A entidade foi localizada na casa de alguém, mano, que tentou e salvou a esposa dele. Ele não seguiu o protocolo, na verdade. Esse é o texto original. Nós não vamos te lembrar sobre esses tópicos novamente. Fale com o seu supervisor se você tiver alguma pergunta. Beleza. Tendo umas piscadas aqui, porra! Tá. Uma entidade foi morta. Na verdade, uma entidade matou o seu parceiro. Mas não está exibindo comportamento hostil. O que que você deveria fazer? Irmão, se a entidade... Agora que lascou. Porque eles falaram assim, ó. Se a entidade não estiver na lista de preservação, você elimina a entidade. Se ela estiver, tu tem que correr. Se tu não conseguir correr, tu tem que terminar yourself. Mas a missão diz que você tem que coletar evidência. Porra, eu vou coletar evidência. Mas ela já comeu. Então eu tenho que coletar evidência. É uma ótima hora pra coletar um pouco de evidência. Aí tem aqui, ó. Depois de uma missão, uma entidade desconhecida te seguiu até em casa. Você tentou atirar a entidade, mas os seus esforços foram fúteis. E você está preso em um corredor na sua sala. O que que você deveria fazer? Irmão, aí a gente tem que falar assim, ó. Hold on, hold on. Vamos conversar aqui, entidade. Nem eu, nem você. Sou eu e você. Se você quiser sair no soco, é nóis. Mas eu acho que nessa opção a gente iria pela alternativa D. Que é de ir de arrasta pra cima. Tá ligado, mano? É isso aí. Porque a gente não pode fazer com que a entidade pegue a gente, na verdade. Então, você está carregando dados que foram descobertos agora sobre a entidade. E você escuta o seu parceiro lá em cima gritando por ajuda. Você sabe que você poderia neutralizar a ameaça que estava atacando o seu parceiro. O que que você deveria fazer? De acordo com a fita de treinamento que foi nos dado aqui, a gente deveria correr e ir embora. Mas vamos clicar em Eliminate Treat aqui, que vai estar errado possivelmente, mano. Tá vendo? Não arrisque o dado que você coletou. Então, a gente tem que correr. Vamos lá de novo. Você tem uma ordem de não interfira em uma missão estudando a entidade. E a entidade está matando civis. Um civil é seu amigo. Você te dera uma arma forte o bastante pra neutralizar a entidade. O que que você faria? Irmão, eu faria o seguinte. Eu ajudaria meu amigo. Segundo a fita de treinamento, a gente tem que gravar nosso amigo indo de arrasta pra cima. Eu tenho que clicar em gravar nosso amigo de arrasta pra cima. Porque se eu clicar aqui, talvez eu tome um jump scare. Mas eu ajudaria meu amigo. Eu tenho que seguir o protocolo da missão. Exatamente. Beleza. Você escuta um superior. Agora eu vou tentar escolher as opções certas. No matter what. Vamos lá. Você escuta o seu superior falando sobre um plano pra vazar data do ERD. E você está preocupado que isso vai ser um problema pra resolver o que aconteceu. O que que você deveria fazer? Você não pode fazer nada. Rapaz, eu acho que o certo seria gravar a conversa e falar pro seu chefe. Mas tem aqui, ó. Mandar seu chefe de arrasta pra cima. Quem nunca? Quem nunca? Beleza. Eu vou de B, mas eu talvez seja C. Vamos de B. De B. Não hesite a cada segundo. É... A cada segundo que você... Calma aí. Eu falhei? Caralho, eu vou ter que jogar de novo porque eu errei duas questões de cinco, mano. É brincadeira? Ai, eu não posso ir de novo, mano. Beleza. Então agora eu vou ter que... Eu vou ter que ser certo. E agora a gente vai pro teste de Double Ganger ou Skinwalker ou Alternado, se você quiser falar assim. Vamos lá. Aqui é um teste onde a gente vai ter que identificar quem é o Alternado, o Double Ganger, né? As entidades mais comuns e perigosas são as Double Gangers, que foi criado uma fita de protocolo pra treinar a detecção delas. Originalmente, elas seriam uma única, né? Tipo, um único tipo de identidade. Mas eles são mímicos. São outro tipo de identidades. Tá? Ele tá falando aqui, ó. Que você consegue descobrir o que é um Double Ganger por alguns tipos de features dele. Tipo assim... A pele dele não tem textura. Ele tá sem dente, no caso aqui. Ou, por exemplo, o olho dele é um pouco estranho. Ele possivelmente é um Double Ganger. E agora a gente vai ter que clicar no Double Ganger entre os humanos. E agora a gente vai ter que fazer o mais certo possível nesse teste. Por isso que eu preciso da ajuda de todos vocês que estão aí nos comentários pra identificar quem é o Double Ganger aqui, mano. Possivelmente o Double Ganger é esse cara aqui que tá sem olho, né? Mas a gente tá vendo que é uma falha fotográfica, mas vamos lá. Double Ganger. Esse brother aqui, mano. Ele claramente não tem pupila. Vamos lá. Vamos continuar. Esse brother aqui. Esse brother aqui, porra, mas... É, tem que ser esse brother aqui, mas o olho dessa moça aqui tá muito grande. É esse brother aqui, vai. Agora ficou difícil pra caralho. Eu acho que é essa moça, mano. Ela? Caralho, e se uma anomalia tiver usando óculos, irmão? Esse molequinho. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Vamos lá. Que o Tom Fire. O Tom Fire. É essa moça, mano. Tem que ser ela. Esse cara. Beleza. Tá até tranquilo por enquanto. Fudeu. Essa moça. Não sei. Essa moça. Esse cara. Essa moça. Todo mundo! Esse cara. É esse brother, velho. Não tem... Tá. 13 de 15. A gente passou do Lobo Ganga por causa de dois. Mas os dois realmente estavam muito difíceis, velho. O que aconteceu? Beleza. Estamos no nosso quarto teste. Que é o reconhecimento de imagem. Vamos para o teste de reconhecimento de imagem? Né? Beleza. Vamos lá. Vamos para o teste de reconhecimento de imagem. Tá. Beleza. Então esse teste basicamente vai fazer com que a gente reaja rápido se alguma coisa é um amigo ou um inimigo. A gente tem que clicar o mais rápido possível para ver o que é o amigo ou o inimigo. Beleza. Tá. Isso aqui é um inimigo. Claramente. Vamos lá. No treat. Beleza. No treat, meu nobre. É uma escada. Não tinha nada ali. Bora, imagem. Treat. Um palhaço num corredor. Eu sou palhaço? Vamos lá. Treat. O satã ali na casa de alguém. Vamos lá. Rapaz, nessa imagem não tem nada. No treat. Beleza. Não tem nenhum satã lá, mano. Aqui é. Na hora. Apareceu um cara de máscara e capuz. Perigo. 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 É na hora. Mas se não aparecer uma mão no... É. São essas coisas. Vamos lá. Com certeza essa porra é um treat, mano. Vamos lá. No treat. É só uma fotografia de um lugar abandono. Treat. Na hora. Eu não quero nem pensar duas vezes. Vamos lá. Essa é a escada. Oxi. Treat. No treat. Bugou. Aqui é alguma coisa, irmão. No treat. Vamos lá. No treat. A imagem está desaparecendo, porra. Espera aí. Está vendo que a imagem está desaparecendo? No treat. Beleza. Por que a imagem está desaparecendo? Treat. É simples. Treat. É como eu falei pra vocês. Treat. Coisa errada no corredor. Moça de branco no meio da pista. Do nada. Som de bebê chorando no meio da floresta. Tudo isso. É treat. Homem no meio de um corredor. Ai, caralho. Para. Eu não quero saber, irmão. Tem chifre. Tem uma caveira. É do mal, sim. Palhaço. Não gosto. Vamos lá. No treat. E está ficando mais rápido e mais complicado, velho. Tchau. Rapaz, boneca. Eu geralmente clicaria em ameaça, tá ligado? Porque eu tenho um medo de boneca. Beleza. 29 de 30. O pai aqui é rápido. Vocês estão ligados? Deixa o like aí embaixo. Porque a gente só errou um aqui. Tá ligado? Que foi aquela caveira de boi. Mas de resto, vocês viram que a gente foi unspecable. É isso. É simples. Agora a gente vai ter que ir pro teste de transcrição de áudio. E isso aqui eu não vou me sentir confortável em fazer com vocês. Mas eu vou ter que fazer, mano. Porque áudio é uma coisa que eu sou extremamente sensível. E eu sei que vai ter áudio horrível. Ah, então eu tenho que transcrever o que eu estou escutando, né? Será que vai estar em inglês? Tá, então eu tenho que documentar o que as entidades falam durante os encontros. Beleza. Vou errar tudo, velho. Está em inglês ainda, irmão? Tá, vou ter que ficar muito quieto agora, galera. Eu vou ter que ficar muito quieto pra entender o que é que a entidade... Não tem ninguém atrás de mim. Tá, ele escreveu aqui, ó. Você é fraco e substituível. Replaceble. Eu acho que é assim que se escreve. Oh, tava escrito assim, ó. Clá, 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 ó. Assim, ó. Cló, ó, opa. Onde? With? Of rain? Eu não sei o que ele falou, não, mano. Everything is fa, 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 fa. Tá vendo? Ele falou. Everything is fa, 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 fine, fine, fine. Everything is fine. É isso? Tá certo. Beleza, vamos lá. Não pode só colocar os fa, fa, fa. Sim, 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 sim. Isso não é often. Sei lá o que ele falou, mano. Eu ainda acertei. As músicas vão me levar aqui. Eu acho que tava escrito Don't you leave me here or don't leave me here. Don't leave me here. Look at my eyes. Robert is in the council. Calma aí. Ele falou Robert is in the council. Is in the council. Eu não sei o que ele falou ali, véi. Sendo sincero pra vocês. Caralho. Yeah. Is. Me. Ai, caralho. Tinha mais coisa, mas tudo bem. Porra. Tava escrito aí. Não se esqueça de mim. Tava escrito isso. Don't you forget me. E eu ainda escrevi errado, tá ligado? Pra vocês verem. Ai, desire you. Ai, desire you. Beleza. Come back. É nóis. Tá fácil. Acertei. Tá easy. Tá easy. Rapaz. Fala dele. Eu acertei. Eu sei. Rapaz. Não foi go back? É nóis. É nóis. Ainda bem que essa porra não estourou ainda mais, mano. E meu fone tava no talo. Porque o Pio tomar um jumpscatter era daqui pra ali. Beleza. Transcripção de áudio a gente já fez. Agora a gente vai conhecer a entidade 101. É isso? Tá, agora a gente vai conhecer a entidade 101, que é... Tá, a entidade são seres de outro homens que humanos estão encontrando por vários anos. Beleza. Elas começaram a aparecer mais rapidamente durante o tempo. Tá, e isso levou ao Departamento de Pesquisa de Entidades, que é onde a gente tá aqui, o ERD, que tem o objetivo de pesquisar entidades e proteger os públicos de forma mais importante. E achando utilidade nessas entidades, né, e tudo mais. De onde elas vêm é tipo de um lugar como se fossem as backrooms. É aí que você aparece. Você é um agente do ERD, que você vai ter que conduzir missões muito confidenciais e explorar a função de ganho dessas entidades, tentando encontrar a origem delas. Beleza? Beleza, a gente vai te mostrar aqui quatro entidades nesse texto. Ah, quatro leves. Beleza. Tá, então ela tem uma classe e uma família. Beleza, então ela tem três leves, que são divididos em cinco outros leves, que são aqueles que vocês viram. Entidade E449. As pessoas sombras. Eles são double gangers, e eles são moderados, só que é muito difícil de conter ele, e eles têm significativamente utilidade. Eles andam em noites quando têm pouca visibilidade. E eles vão te observar de uma distância enquanto você dorme durante a noite. Mas eles não matam muito. Beleza. Beleza. A pesquisa é tentar descobrir como é que as pessoas das sombras escolhem as presas deles. É isso que ele está falando. Com diferentes técnicas de descoberta. Com diferentes técnicas de descoberta. Entidade E718. Matrônico. Uma máquina. Ele é de boa para conter, não tem tanta utilidade e também não é tão perigoso. As presas dos animatrônicos geralmente são crianças, mas uma vez que eles escolhem as suas presas, eles somem para sempre. Eles são fáceis de ser contidos também, uma vez que encontrados. E a pesquisa é saber por que os animatrônicos preferem crianças do que outro tipo de pessoas. Entidade E59. Skinwalker. Classe é Double Ganger. Ele tem um perigo severo e é moderado de conter ele. Mas ele tem uma utilidade significante. Os Skinwalkers preferem tomar formas de humanos e animais de forma estranha. Mas eles são extremamente violentos quando você chega perto deles. E eles tomam conta das criaturas ou de algumas outras criaturas que eles estão lá. E o objetivo da pesquisa é encontrar uma maneira sistemática de encontrar os Skinwalkers no mundo real. Basicamente é isso. A entidade E99. A Hank. A classificação dele é nula. Tá, ele é moderado em dois, mas ele não tem utilidade. Tá, depois da eliminação do Indigo, apareceu uma nova entidade. Ele tem forma humano e ele tem uma pele com cor de pasta de dente, mais ou menos. E ele é muito difícil de atirar nele. Tá, ele tá falando que ele apareceu depois da dedicação do Indigo lá naquele mesmo lugar do primeiro jogo. E basicamente foi isso. Tá, agora um quiz vai começar. Um jogo de perguntas e respostas, basicamente. Beleza, pode mandar bala. Ai, caralho. Rake. Matronic. Você viu o FNAF ali, galera? É, o FNAF aí. Shadow People. Só nos mostraram três. Isso aqui é Skinwalker, mano. Com certeza, bicho. Rake. Easy, easy, easy. What should I do? Run away, terminate the treat. Animatron... Porra, animatrônica é fácil! Tá, ele perguntou o que é que transforma essa figura em um Skinwalker. Shadow Peeper... Tá. Um, três... Rapaz, eu não sei. Eu não prestei atenção nisso aqui, não. Ai! Você conseguiria não. Caralho, não dá pra matar o rei que falou na porra do teste, mano. Você tem uma criança, é... Com... Tá, peraí. Warm Family. Diz que é nada. Se um matrônico pegar uma criança, eu não posso fazer nada. Eu falhei. Seis de dez. Beleza. Não tem problema. A gente vai seguir em frente pra ver o que é que vai acontecer aqui. Beleza? Eu falhei só em dois, porra. De seis. Imagina agora eu começo a jogar de verdade. O exame final vai começar agora. Putz. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Rosto... Eu tenho que clicar nos rostos aqui, não é? Quem é? Porra, isso aqui, com certeza. Eu entendi. Eu acho que eu entendi. Você pode ver o relato. Calma aí. Calma aí. Dentro de... O que eu devo fazer? Eliminar... Go-Liquidated Vidence. Run away. Terminando... Go-Liquidated Vidence. É isso aí. Calma aí. Calma aí. Segura. Segura. Treat. No treat. Beleza. Vamos continuar. Porra, é uma... Um na direita. Ok? Caralho, estava certo. O cara falou... Yeah, there's one in one... There's... Foda-se. No collect data. Rapaz, esse brother... Não tem como ser outra pessoa. Fodeu. Terminate yourself. Simples. Não deu pra ler? Terminate yourself. Treat. Tem uma trônica ali, mano. Aqui, com certeza. Eu vou... Eu sei que eu vou tomar um jump scare aqui, mano. Eu tô preparando. Shadow people! You could work. You consider a good friend. Seems... Blá, 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 blá. By something. Data... Data. Keep collecting data. Do not. This is an example of... Always carry a pistol. Always carry a pistol. Eu não quero saber. Eu não vou coletar a data de um cara que tá infectado. Aparecendo. Are you serious? Tava escrito ali. Eu tenho que me concentrar muito. Essa porra aqui. Ah. Eu não tô gostando nada disso. Por que tá 79 Fahrenheit aqui? Essa moça. Não sei o que foi dito aí, véi. No treat. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Vamos continuar. Treat. Na hora. Essa porra desse Rick aí, mano. Um grupo de entidades foi... É... Se você conheceu a criança e sua missão protocolo é apenas observar. Observar. Se eu tenho que observar, eu tenho que observar. É nóis. Isso aqui é um reiki. Isso aqui é um shadow people. Rosto. Fudeu é esse, brother. Treat. É um palhaço. Passei. Passei, caralho. Vamos lá, menor. Agora a gente tem que entregar isso aqui pro nosso supervisor. Pra... Lucas? Nem fudendo. Nem fudendo. Ah-ah. Ah-ah. Eu vou... Ah-ah. Não, não, não. Eu vou formatar essa porra, mano. Eu vou tirar meu nome dessa porra desse computador agora. Então, galera. Esse foi The Lancaster League. O teste de entidade. Se vocês acertaram mais do que eu aí nos comentários, não se esqueçam de digitar aí. Eu acertei. Se vocês querem ver mais vídeos como esse, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Porque todas com a 4ª sexta tem vídeos novos aqui pra vocês. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu. Falou.